Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo, eu sou o Enio Moreira e eu venho a esse canal maravilhoso chamado Metadleta Esportiva. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe que você me ajuda demais. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, vamos falar sobre o José Aldo. O que aconteceu com o José Aldo? Onde ele está? O que houve? Então, bora para o vídeo. José Aldo da Silva Oliveira Jr. foi bicampeão dos pesos pena do UFC. E o último campeão, peso pena, do extinto Worldstrum Case Fighting. Não sei se eu pronunciei certo. Ele recebeu o prêmio de lutador do ano em 2010. Após rodar em eventos nacionais, Aldo fez sua estreia no WIC no dia 1º de junho de 2008, no Arco Arena, em Sacramento, Califórnia. Ele venceu Alexandre Nogueira naquela oportunidade. Alexandre Nogueira naquela parte de blue. Estamos preparados para três rounds aqui em Sacramento. Dominated round number 1. Aqui estamos chegando no halfway point. Justo past the halfway point of round number 2. E, novamente, Nogueira não consegue chegar no fundo. Oh, nice. Even from up top, ele está conectando. That's beautiful. That was awesome. Steve Mazzagatti está se sentindo momentâneo. Bacanio needs to get his left foot in front of him and just shove him off. He's not getting anything done in this position right here, in the half guard. Nogueira is completely gone into offensive mode. And Steve Mazzagatti will watch this. He needs to work the sweep. He's gonna end it. See his right hand is stuck right now. Jose Aldo is playing. Em 28 de outubro de 2010, o Worldstream Cage Fighting se uniu com o UFC. Fazendo assim que todos os lutadores do Weekend, o Worldstream Cage Fighting, se unisse a nova organização, a UFC. Sendo assim, Aldo tornou-se o primeiro campeão dos peso-pena no UFC. Recebendo o cinturão oficialmente em 20 de novembro de 2010. Depois de muitas lutas, muitas conquistas, muitas vitórias e poucas derrotas, Aldo foi nocauteado pelo irlandês Conor McGregor. Aos 13 segundos do primeiro round. Após a tentativa de acertar um cruzado de esquerda no adversário, Aldo recebeu um golpe de encontro de McGregor e caiu semi-acordado. Aldo parece que ele está sentindo a pressão deste momento. Green trunks para o Southpaw, o notorioso Conor McGregor. Black trunks para o campeão, José Aldo Jr. Conor relaxa, sorrindo. Oh! Ele o acertou! Conor McGregor é a nova UFC! A história de José Aldo, que virou até filme em 2016, a Globo Filmes fez um filme contando a história de José Aldo, desde lá de Manaus até os dias mais atuais. Ela é inspiradora, né? Um menino que ganhou uma cicatriz depois de cair na grelha de uma churrasqueira, foi para o Rio sozinho tentar a sorte de ser um grande atleta. Tenta a sorte, não, né? Parece que essas coisas são um destino. O cara era um monstro e tinha que acontecer isso. Treinou Jiu-Jitsu, topou morar na academia, passou fome. Lá depois ele mostrou talento também na trocação de pé. Começou a lutar MMA e se tornou o cara que a gente sabe que ele é. O grande atleta que ele é, o grande lutador que ele é. José Aldo anunciou a aposentadoria em 18 de setembro de 2022, terminando assim sua carreira com um cartel de 31 vitórias e apenas 8 derrotas. José Aldo foi duas vezes campeão dos pesos penas no UFC, uma vez campeão interino, sete defesas de título, quatro vezes luta da noite e em 2014 ganhou como a luta do ano. Atualmente aposentado do MMA, o brasileiro revelou recentemente no podcast de trocação franca que ele não parece estar muito arrependido com essa decisão não, o que já vinha sendo planejada com a sua esposa e com o seu treinador. Revelou também que recusou a fazer uma luta despedida no Rio de Janeiro, o que seria para o dia 21 de janeiro de 2023. José Aldo é um dos maiores lutadores da história, não resta dúvida, do UFC. E de maneira geral, o cara ganhou muita coisa, 31 vitórias, perdeu apenas 8 vezes as suas lutas, a sua história. O filme mostra muito isso, um cara que veio lá do subúrbio de Manaus, da periferia de Manaus, veio parar no Rio, conquistou, tudo, conquistou, foi para fora, conquistou, bateu gente, venceu muita luta e foi muitas vezes campeão. É o típico guerreiro, literalmente, é o típico guerreiro que a gente deve admirar e admirar muito. O seu único mal é que ele é flamenguista, mas isso aí é de boa. Brincadeiras à parte, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha que isso vai ajudar demais, beleza? Principalmente deixa o like que ajuda a compartilhar, espalhar, o YouTube espalha mais nosso vídeo por aí. Show? Valeu galera, até a próxima.